Tô aqui usando o Balfeng RD 5R Plus Hotspot, tá aqui, tá conectado na rede do telefone celular, da minha rede aqui Eu tô com powerbank, mas eu nem precisava do powerbank, é só ligado uma tomada de luz de energia aqui Mas é porque eu tô querendo descarregar esse powerbank aqui, tô te ouvindo perfeitamente, ok? Isso aí Marcel, comunicação aqui via DMR, São Paulo, Rio de Janeiro, tá, usando o Balfeng RD 5R Um monte de gente entrando aí, aí tá aqui, tu leva pra onde você quiser